Na série sobre matrículas, o que é que teve por acaso muita audiência, apareceram várias questões, foram aparecendo muitos outros episódios à volta deste mesmo assunto e este é mais um episódio. Um inscrito perguntava, é possível trocar a matrícula de um carro de uma província para outra? Significa, o carro já tem matrícula nacional, foi registrado, por exemplo, em Sofala. É possível trazer este carro para Maputo e deixar de ser SF, ficar MP ou MC, por exemplo? Esta é a dúvida do prezado inscrito. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambique, ao YouTube, comigo, maior família. É uma coisa muito simples. É assim, família, é impossível isso acontecer porque senão ia existir uma coisa que chama-se duplicação de registros. Infelizmente, cá em Moçambique, nós sabemos ainda calcular são quantos carros matriculados em Moçambique, só que ainda não sabemos dizer desses carros, quantos é que ainda andam ou quantos é que já sofreram acidentes e ficaram perto. Total, quantos desses carros já não existem? Mas, por muita vez, a gente tem um carro, a gente faz um acidente com um carro, o carro acaba e o carro desaparece. As matrículas, o que acontece? Só estão a subir. Não há reaproveitamento legalizado de matrícula. O reaproveitamento legalizado de matrícula é abater um carro e voltar a usar aquela matrícula para registrar um novo carro que está em condições de circular, mas, infelizmente, isso ainda não está acontecendo, o que pode existir de forma irregular, ok? É vender uns livretes de um carro para outro, assim, debaixo da árvore, não tecnicamente regulamentado, ok? Então, é impossível registrar um carro dentro de uma província e registrar o mesmo carro numa outra província. Isso não lhe vai acontecer porque a matrícula nacional é exatamente a mesma. Então, se o carro está sendo registrado na beira, se o carro está sendo registrado em Maputo, todos esses terão matrícula nacional. Então, é uma coisa que não é aplicável. Sem contar que, em termos de custos, também não faria muito sentido. Já pagou direitos de aduaneiros lá e quer vir do Maputo só para trocar matrícula. É uma coisa que não é aplicável, ok? Estamos juntos, irmãos. Aquele abraço.